Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Amigo Invisível, esse é o título da música que nós vamos mostrar para vocês hoje e contar como que ela chegou para nós. Mais uma vez, eu me dirijo até vocês para falar dos nossos anjos guardiões, dos nossos protetores, dos nossos guias espirituais. Eles são nossos guias desde que nós aportamos na Terra e invariavelmente continuam conosco em outras existências. Por quê? Porque guia espiritual e protetor sempre tem afinidade conosco, sempre tem um compromisso e não é simplesmente de uma encarnação, às vezes, que eles deixam de ser. E claro, os anjos guardiões podem ser mudados, não tem problema. Se um precisar cumprir outra tarefa, ele cede o seu lugar para outro. Por isso que não é só um, são vários protetores, guias que nós temos nas encarnações. Mas sabemos que a missão dos anjos guardiões é a de orientar, obedecendo sempre o nosso livre-arbítrio, é claro. E eles nos orientam pelos caminhos, pautados pela verdade e, consequentemente, ou eles fazem o máximo para nos transformarmos em homens de bem. Essa é uma das missões deles aqui. Mas é bom nós esclarecermos que os anjos guardiões, que os nossos protetores, os anjos de guarda, como gostamos de chamar, eles não são nossos empregados e nem tão pouco nossas babás. Eles são orientadores, um tanto mais evoluídos do que nós, mas que também estão tentando subir na escada evolutiva. Eles estão também evoluindo. Portanto, nós podemos encará-los como missionários, missionários com o objetivo de nos ajudarem a vencer na vida, principalmente no sentido moral e no sentido espiritual. E quanto mais nós nos ligarmos a eles, mais sentiremos as suas presenças. Isso é normal. E ouviremos os seus conselhos sempre para o bem. E quando nós depositamos também confiança neles, não tenhamos dúvidas. Nossos passos estarão sempre caminhando o caminho correto, o caminho certo. Nós devemos sempre ouvir aquela voz interior. Todos nós ouvimos a voz interior, que geralmente parte deles, essa voz interior. Principalmente quando é aquela voz interior que nos impulsiona para coisas boas. Porque eles conseguem nos livrar das horas más, das tentações que surgem à nossa frente vez por outra ou muitas vezes. E ao mesmo tempo nós vamos assimilando a importância da caridade, a importância do amor ao próximo, da prática da humildade, de perdoar. Ou seja, os nossos anjos guardiões, eles conseguem passar para nós as virtudes. Ao mesmo tempo, eles vão trabalhando também o equilíbrio, ajudando-nos a equilibrar os defeitos morais e os vícios que ainda temos. E isso a gente faz trazendo virtudes para as nossas vidas. E eles conseguem fazer isso tranquilamente. Basta estarmos sempre sintonizados com eles. Então, não são raras as vezes que a vaidade e outros defeitos morais tentam nos dominar. Isso a ponto de negarmos até a existência desses anjos amigos, desses amigos espirituais que estão a nos ajudar. Mas, tenhamos certeza, eles nunca nos abandonam. Nos abandonam jamais. Basta nós nos sintonizarmos que eles estarão a posto sempre para nos orientar. Como eu disse, sempre respeitando o livre-arbítrio, é claro. Nós somos convictos. Eu sou convicto em afirmar que os nossos guias e protetores, eles estarão sempre de mãos dadas conosco. Nos mostrando sempre com toda dedicação, o caminho que nós precisamos percorrer e a luz que nós necessitamos alcançar. Em outras vezes, eu já falei sobre anjos guardiões. E até apresentei aqui, nesse próprio programa que nós fazemos aqui, nesses próprios vídeos, a música Anjo da Guarda. Onde nós já falamos isso. Mas eu vou repetir mais uma vez, que os nossos amigos invisíveis, nossos amigos espirituais, nossos guias e protetores, eles são tão importantes que Allan Kardec e os Espíritos superiores dedicaram várias páginas do Livro dos Espíritos a eles. São 32 questões, só falando sobre eles. Iniciando na questão 489 até a questão 521. Porque ali são abordados os anjos da guarda, os Espíritos protetores, os Espíritos familiares e os Espíritos simpáticos, que todos são nossos amigos a nos orientar. E desse amor que nós temos pelo anjo da guarda, que eu tenho como companhia, desde que me entendi por gente, desde que aprendi a primeira oração ensinada por minha mãe, foi intuído pela espiritualidade, que mais uma vez eu fiz uma música em homenagem a eles. Como nós tínhamos falado, tínhamos feito a música Anjo da Guarda, mas essa música Amigo Invisível é a primeira em homenagem ao anjo da guarda. Eu lembrava sempre daquele anjo que me acompanhava desde criança. Então, fui intuído pela espiritualidade a compor a música Amigo Invisível, que eu vou cantar para vocês agora. Amigo Invisível, Amigo Invisível, Amigo Invisível, Amigo Invisível, escutar, eu sei que às vezes me falta a visão, mas tenho você pra poder me guiar. Anjo da guarda, é grande a sua missão, guardai-me das horas maus, livrai-me da tentação. Anjo da guarda, coloque em meu coração, caridade, amor ao próximo, a humildade e o perdão. Eu sei que às vezes me deixo levar, pela vaidade, orgulho e poder, falsas ilusões me fazem pensar, que muitas vitórias conquistei sem você. Amigo invisível, eu peço perdão, quero sua ajuda, me dê sua mão, me mostre o caminho que devo alcançar, pois sei com você, é mais fácil chegar. Anjo da guarda, é grande a sua missão, guardai-me das horas maus, livrai-me da tentação. Anjo da guarda, coloque em meu coração, caridade, amor ao próximo, a humildade e o perdão. A humildade e o perdão, a humildade e o perdão, a humildade e o perdão. Esse é o nosso amigo invisível, que nós devemos estar sempre ligadinhos para conseguirmos percorrer o caminho do bem, sempre. Como nós dissemos, essa música foi intuída, baseada em tudo aquilo que eu penso e o respeito que eu tenho pelos nossos companheiros espirituais, pelos nossos guias espirituais. E, é claro, usamos o poder também do animismo, que é o conhecimento do próprio espírito. Mas, na hora da construção da melodia, foi intuição passada pela espiritualidade. E nós tivemos a oportunidade de gravar essa música, Amigo Invisível, no primeiro CD do Grupo Castelã, que é o CD Estrela Brilhante. Espero, meus irmãos, que vocês tenham gostado da música Amigo Invisível. E, mais ainda, que a cada dia se liguem mais nesses nossos companheiros, nesses nossos amigos, nesses nossos missionários dedicados a nos transformar em homens de bem. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Amigo Invisível